Vamos com a Camila Rodrigues agora, porque duas pessoas foram presas por manter um frigorífico clandestino em Trindade. É um risco para a saúde pública, né Camila? O que tinha de errado lá? Com certeza, Marcelo, tinha tudo de errado nesse frigorífico clandestino, que não tinha qualquer controle de higiene e qualidade desse produto. O batalhão rural chegou até essa casa, que funcionava como um frigorífico clandestino, depois de uma denúncia anônima. No local foram, então, presas essas duas pessoas com produtos impróprios para o consumo, além de todo o material e toda a ferramenta que eles utilizavam ali para fazer a desossa desse animal. Eles contaram para a polícia que compravam um boi com valor bem abaixo de mercado, faziam o abate ali mesmo no pasto, Marcelo. Levavam esse boi, depois de abatido, direto para essa casa onde acontecia ali a desossa. Depois que eles preparavam a carne ali, eles embalavam e entregavam para açougues ali da região de Trindade, sem qualquer condição de higiene, sem qualquer manutenção ali da qualidade desse produto. A agrodefesa, inclusive, esteve no local, Marcelo, e atestou que as condições sanitárias eram precárias e impróprias para o consumo humano. Essa mercadoria foi apreendida e, claro, foi descartada, porque não tem nenhum tipo de controle ali dessa mercadoria. Pode fazer muito mal à saúde, né? Causar aí problemas graves de saúde. Logo depois, então, esses detidos foram conduzidos para a delegacia, Marcelo, e agora eles vão responder por crime contra a saúde pública. E precisam ser responsabilizados, precisam ser punidos, porque colocando a vida de muitas pessoas em risco. Obrigado, Camila, pelas informações, né? Aí depois a pessoa come, passa mal, às vezes precisa até ser hospitalizada e não sabe por quê. Muitas vezes aí por conta da alimentação totalmente errada, né? Olha ali, ó, local todo sujo, cheio de irregularidades, pessoal manuseando dinheiro ali perto dos alimentos, enfim. A polícia foi lá e prendeu essas duas pessoas.